salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeozão da 160 e hoje a gente vai fazer aquele vídeo prometido que eu prometi nos store o vídeo está no quickshifter da o louco mano da extreme da extreme quickshifter mano sabe onde eu quero colocar um desse mesmo não fala não pelo amor mas vamos testar é mesmo vamos testar aqui na braba na 160 da rifa que infelizmente já encerrou quem comprou comprou quem não comprou não compra mais vai ter que esperar sair a próxima rifa já tem um aberto aqui para mostrar para a galera então estamos aqui o senhor manuel ou melhor o instrutor de instalação esse mano é o instrutor igual que vai tirar quando você vai tirar a habilitação não tem instrutor certo esse aqui é por escrito ah mas eu tenho um instrutor de instalação melhor que esse para quem comprar agora agora quem comprar agora tá no link aqui comprar agora você é lógico é só assistir e será que quem comprar agora vai ganhar um bonézão desse será tem que ganhar né mano já vem que bonézão bonitão não tem todo mundo comprar pelo autogiro tem que ganhar um boné mas tem que falar que foi para o outro giro aí ó tem que falar o extreme eu comprei um boné aqui um só que eu fui pelo pelo link da auto giro lá aí tem que ganhar um boné manda um boné para mim que eu quero top rapaziada ó e preço bom hein e melhor de tudo melhor de tudo ó ó ó ó o bagulho para você mostrar que o bagulho é louco ó olha aqui ó ó ó ó tem aplicativamento fi aplicativadeiro olha aí vem aqui quando ela vai instalar conectar e eu consigo regular o tempo de corte o tempo de corte e tá ligado aqui ó ó também esses plug aqui não é à toa aqui dá para fazer um sistema de controle de largada fi é top não é e já vem com o pedalzinho pronto olha aí ó é só que você colocar o pedalzinho a nossa que bagulho louco neguinho vem que aquele adesivou um monstro que não pode faltar que não pode faltar né os enforca negro já fez os enforca gates já vem tudo bonitinho centralzinha bluetooth chega de enrolação vamos pegar o alicate sai cortando tudo os fios lembra que a coisa que você vai precisar é de uma chave 12 só isso para arrancar o banco e para levantar o tanque nem precisa levantar o tanque então vamos mostrar como que é esse processo de fazer o instaladeiro aqui do extreme primeiro passo é arrancar o banco o banco mas eu falei que ia usar só uma l12 mas vai usar mais chave porque a gente está montando aqui nessa moto já está sem a tampa lateral lateral o cara então vai usar uma l10 de um lado e uma philip do outro lado não é que é duas l10 é uma l10 de dois parafusos ou uma philip que ele tiver geralmente antigamente eu não tinha ferramenta eu usava a faca do meu pai o alicate da vermelha já usei várias as faquinhas de serrinha para soltar parafuso bom eu sou casado faz 50 anos faz 12 anos eu tô com a minha mulher sempre fui mecânico eu tô casado faz 12 aqui por deus do céu por deus do céu as faca de casa de na verdade agora eu comprei uma maquininha de solda eu fiz um adquirimento sabe é mesmo uma maquininha de parafuso que eu fazia pegava as facas e as e os garfos que estava no fogo para poder derreter os bagulhos de plástico né plástico para uma maquininha de solda de solda de soldar a fio essas coisas foi uma maquininha de solda de soldar ferro as pontas do bagulho é tudo preta ou e por incrível que pareça mano por deus do céu mano ontem eu me cobrou pegar uma faca assim quem quebrou a ponta dessa faca é uma faca de serrinha que a ponta quebrada foi eu mesmo tentando mexer no parafuso em casa normal eu não fui levando ferramenta para a casa mano aí eu esqueço mexendo um bagulho lá uma faca ela é alicate é uma serra é uma philips é uma fenda e ainda ajuda e corta o dedo porque mano bagulho de vez em quando passa e as melhores facas para cortar o dedo é faca de serrinha é faca de serrinha ou é um trisquinho já descipa tudo o dedo aqui ó você tá louco preguinho é ó aqui o primeiro passo que eu vou que eu vou fazer um tentar fazer um negócio assim meio que profissional sabe é lembrando essa parte aqui é a central é o certo bem pronto lembrando que isso aqui não vai ser utilizado é isso aqui não vai ser utilizado aqui é para um como fala é para uma extensão uma extensão isso é uma extensão futura para essa moto aqui que a gente vai utilizar o negativo né que é o aterramento na moto isso negativo para vamos vamos fazer um negócio bem especificar para galera negativo é o a cor preta ele é inteiro preto isso que é o que vai ser aterrado beleza esse daqui que é o branco ele vai ser plugado no pedal e vai bater certinho aqui não tem como errar tem um lado certinho aqui só chegar e pulgar pega ele para mim parceiro por favor e como vocês podem observar aqui é só chegar aí ó o lado errado tá vendo aí ó não tem como encaixar mano só tentar encaixar desse lado aqui ó não vai encaixar não vai entrar Então, você quer quebrar a trava. Isso. Se eu cortar o fio, eu vou emendar aqui. Assim, ó. Já fiz muito isso. Aí dá certo. Você vai colocar o negócio aqui, ó. Cadê a água nem? Ih, pra cortar o fio. No dente. Já no dente. Ah, engraçado. É, tudo assim, ó. Quem gole o fio já é mais engasgado. Ó, beleza. Isso aqui você não vai... Caralho. Isso aqui você vai estar aqui. Vai deixar quieto por enquanto. Deixa aqui. Por enquanto a gente vai trabalhar desse lado aqui. Então, vamos lá. Voltando. Esse aqui vai ser plugado no pedal. Esse é o aterramento, que é o negativo. Entendeu? E esse fio aqui, ó. É o que vai do outro lado do motor. Esse aqui é o... O que vai no pulso. Certo. Entendeu? E vai fazer como se fosse um jump. Um jump. Ih, peraí. Mas ele já é certinho, né? Já. Você chega lá, pluga de um lado e pluga do outro. Vamos mostrar pra galera isso daí. Calma aí, que eu tô desse lado aqui ainda. Então tá bom. Então tá. Aí, desse lado aqui. É o da bobina. Você despluga o fio positivo da bobina. E faz o jumpzinho também, que é igualzinho. Então vamos mostrar tudo esses passos a passo pra galera aí, pra não ter erro. É isso mesmo. Vai, Negubala. Mostra pra galera aí. Primeiro passo aqui eu vou posicionar o negativo. Né? Que é o fio preto com a rodela aqui na bobina, que é o fio preto com a rodela aqui na frente. Certo. O fio preto que é a rodela aqui na frente. Vamos lá. Vou soltar o 10 aqui da bobina, que é onde a bobina é presa aqui normal. Não sei se vocês conseguem ver. Dá pra ver aí, ó. Tem o positivo, que é esse fio aqui que é plugado por fora. É o fio rosa com azul. Fio rosa com azul. E esse aqui é o negativo, que é o que vai para usado no quadro. No quadro, no aterramento da moto. No da moto, no caso, né? É. Então vou soltar ele aqui, ó. Sordoce. Eita porra, 10 metros de coisa. Beleza, tá solto. Aí eu vou vir com esse aqui e vou pendurar ele aqui, ó. Pendurar, vou amarrar ele. Vou amarrar ele aqui, ó. Amarra ele. Faz amarramento. Passa certinho no buraco, ó. Tá bem, né? Será que ele passa no seu buraco? Hã? Passa no seu buraco aqui? Passa, esfogado. Tá bem. Quero ver esse bagulho andando ali, mano. Mas eu fiquei olhando a central ato, esse negócio aqui, mano. Se tivesse um acoplamento, né? De uma junção ali da central ato, vamos conseguir controlar o quick, né, mano? Nossa, aí o bagulho ia ser 13, hein? Bom, aqui já tá posicionado o negativo da central. Agora desse lado aqui eu vou posicionar agora o jumpzinho da bobina. Que esse daqui é o positivo. Certo. Então eu vou arrancar como aqui tem, aqui tem dois no caso, ó. Esse aqui acho que é negativo. Esse aqui é negativo. O preto com azul é negativo. Certo. E o branco com rosa é positivo. Aí eu vou plugar aqui, ó. Só que pra ficar bom mesmo, zero, 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 vem uma pecinha junto aqui que o meu artilheiro vai pegar. Olha aí, ó. Vamos esperar o que ela vai pegar aqui, ó. Aí, rapaziada, vem uma capinha já. Vem uma capinha. Aí o que você faz? Você encaixa essa capinha aqui, ó. Essa travinha aqui, ó. Desse lado aqui. Crec. Ah, nem fez crec. Já tá pronto. Rapaz. Só vim aqui e chamar na roseta. Chamou na roseta. Nem fez crec. Rápido e prático. Agora é só acertar o buraco aqui que tá... O buraco do Rick tá fono. Você tá ruim de buraco, hein, filho. Tem que treinar em casa, hein. Aí, ó. Pendurou, pendurou. Ficou bom, ó. Filé. Aí você vem o outro lado aqui, automaticamente... É como se fosse um jump, né? Você sabe o nome... Ó, você sabe a Super Bond é a marca de uma cola. Aham. Você sabe o nome dessa cola específica? É... Super Cola? Não. Você não sabe? Não. Hã? Não. Cola instantânea. Então... Ah, agora entendi. Agora saquei. Você tá ligado que tem uns vídeos lá da Tailândia, uns vídeos de fora que o pessoal meio louco que reforma as coisas, sabe? Que quebra. Eles... Ele joga aquele macarrão instantâneo, que é o miojo. Todo mundo fala. É o miojo, é. Você tá entendendo? Ó, o cara faz tudo. O cara faz uma cola carenagem lá, filho. Aí agora você entendeu? Ó, o cara coloca a cola instantânea junto com o macarrão instantâneo. É mesmo, né? É. É a fusão. Ô, eu fiquei sabendo que aquele macarrão instantâneo lá disse que é o pior bagulho que tem pra comer, mano. Macarrão? É. Logo, é a mesma qualidade que a salsicha. Tô fudido, então. Mata mais rápido. Se você comer uma salsicha por dia... Diz que é oito horas de vida menos. Oito horas de vida menos. Então, você faz aí no ano, você come o quê? Umas seiscentas salsichas no ano? Nossa, dá mais. Dá mais, né? Dá mais. Porque só no cachorro quente... Não, você comer uma salsicha por dia... Se você comer uma por dia, durante um ano, você comeu trezentos e... É, dez dias são oitenta horas, mano. Em um mês dá cento e oitenta horas. Ó, Flávio, se você fazer uns cálculos mais ou menos aí, ó, se você fazer uns cálculos já, você já sabe de uma coisa. Você já tem uns vinte anos de vida a menos. A menos. É, você ia morrer com cento e dez anos, vai morrer com noventa. Mano, meio eu e oi, mano. Você vai estar progando o processo de exame já, Cláudio Pai? Eu que essa pele aqui com cento e dez anos... Rapaz, pode que ainda não... Não pode bater nem o vento que rasga a pele. Cê é louco! Bom, beleza. Esse lado aqui já está progado aqui. Opa, não está ainda não. Fui progado. Bom, desse lado aqui já está pronto. Tá plugado aqui o negativo do aterramento, né? Que é o negativo da central. E aqui é o jumpzinho que vai no positivo da bobina. Certo. Beleza, esse lado aqui está pronto. Aí desse lado aqui sobrou o jumpzinho que vai no sinal, né? Que é o sinal de pulso, que vai pro outro lado. E esse aqui que vai no pedal de câmbio. Certo. Então, ela vai pegar esses fios aqui e jogar lá pro outro lado. Então, vamos lá pro outro lado. Jogar pra lá. Rapaziada, ó. Já estamos aqui deste lado. O nego bala vai tirar a tampa do pião. Tirar a tampa do pião pra passar o fio bonitinho aqui. Já posicionei a central ao meu gosto, entendeu? Coloquei onde eu acho que está do meu agrado. É, cada um coloca onde quiser. Se quiser colocar no buraco do rio que pode colocar. Não, meu não. Vou estar a longa distância. Então, já passei o fio pra cá. Então, você só adiei. Já pluguei. Porque acho que assim, na hora que você passa o fio do plugue do pedal pra cá, ele fica bem curtinho ali, sabe? Entendi. Então, eu já adiantei, já deixei ele plugado. Pra mim, não precisar tirar o tanque depois. Na verdade, não precisa tirar o tanque. É só erguer o tanque. É, só dar uma erguidinha. Na verdade, assim, não precisa nem mexer com o tanque, viu? Não precisa nem mexer, né? Não precisa. Não precisa mexer com o tanque. Você pode adaptar a central ali na parte de lado da lateral mesmo. Foi eu que quis mostrar o tanque erguido aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Uhum. Mas, nesse caso aqui, você não precisa nem mexer com o tanque. É só achar um lugarzinho pra ele aí. Pode colocar até dentro do pistão, se você quiser. Tá, porra. E também vai fazer a troca do pedal. A troca do pedal aqui é o mais fácil de todos. O mais fácil. Sabe por quê? Uhum. Vamos provar você que é o mais fácil. Uhum. Puxa o pedal aí. Puxa, puxa. Aí. Ah, mas esse pedal tava solto. Como você tava andando assim? Eu já tirei o para-sujo já. Aham, você tá me trolando. É, como você tava mexendo do outro lado, eu tava tirando o para-sujo. Rapaz. Tô te vendo pelo pedal. E esse pedal aqui é... Esse pedal aqui é o original da minha moto. Pelo menos, quer dizer, quando eu comprei a moto, veio ele, né? Eu acho que é o original. Agora, esse pedal aqui... TXK. É mesmo? Uhum. Não é o original. É o original da moto. É não? 2022, olha. É o original, sim. Ó, esse daqui, mas esse daqui é o mais top que o original da Honda, mano. É. Nossa, esse daqui é brabo, hein? Até o peso dele é mais potente, tá ligado? Olha lá, eu vou falar igual o... O agachadinho falou pro... Pro Cauê. Hã? Parece que era feito de trilista. Ah, foi uns 600, né? Foi uns 600, mano. Aquela vez foi foda, mano. Nossa, foi de trilista. Nossa, foi toda delisada pra caralho, mano. Então é isso aí. Coloca o pedal aí e vamos ver se tem como que vai ficar. Tudo já instalado, ó. Ninguém já passou os enfarca-gato. Tudo bonitinho nos fios, ó. Então tá aqui os fiaçamentos. Ó, vou até ligar o freio 6E, ó. Pedal já instalado. Olha aqui que pedalzão de qualidade, top. Já o parafuso apertado. Oi, ficou bom que o parafuso ficou embaixo, né, mano? É bem melhor pra apertar, né, neguinho? Não, aqui do lateral. Ah, deixa eu mostrar aqui que a galera não viu. Ah. É aqui, ó. É só plugar mesmo. Vai arrancar o fio do pulsador, né? Entendi. E colocar no... Que é plugado aqui normal. Certo. Deixa eu fazer de novo aqui. Vai de novo pra galera ver certinho. Ele vai tá assim, ó. Plugado lá, normal. Ué, a gente vê a moto. Aí vai desplugar. Aí você vai desplugar. Esse aqui vai plugar lá, ó. Como se estivesse plugando no original. E aqui também é a mesma coisa. É, porque não tem como inverter, né? Não tem. Porque o macho só encaixa na fêmea. Isso. E a fêmea só encaixa no macho. Não vai me inventar de encaixar o macho no macho e a fêmea na fêmea, né? É, acontece a mesma, viu? Só que, ó, acontece, né? Mas você viu, se encaixar aqui vai dar errado, vai dar curto? Vai, vai. Então se eu encaixar no C.E. vai dar choque? Não dá nada, não. Vai ser um fato gostoso. Só de cachação, choque gostoso. Vai ir fora, certo? Fih, aqui é macho, rapaz. Aqui é madeiro, rapaz. É só lanche. Aqui é madeiro, aqui é croquete. Então é isso aí. Agora vamos lá pra braxo? Tem que ligar, não. Tem que ligar já. Ah, então liga a moto aí pra neve, ué. Nossa, quer ver pegar fogo, mano? Meu Deus do céu. Bateu e pegou fogo. É, a primeira parte você põe a neutro? Se bater e ligar, eu não acho. Dá uma aceleradinha aqui, aceleradinha. É, não, tem coisa errada. Opa, tem que ver as posições do fio. Vê o posicionamento de algum fio ali, às vezes não tá batendo com o batinamento cardíaco, entendeu? Tem que ver lá na bobina, se eu peguei o positivo mesmo ou o negativo mesmo. É, vê certinho pra não ver errado. Rapaziada, ó, o fio tá tudo certinho, né, Nego Bala? Só que a gente lê o manual ali, tem que fazer um processamento. Não, é igual você vai fazer, sabe quando você vai fazer fatality, brutality? É a sequência, né? É, aí tem uma sequência. Vou mostrar pra vocês. Primeiro, baixa o aplicativo, tá? Então, você vem aqui e conectar, ele não vai conectar. Qual que é o procedimento, ó? Você vai vir aqui no pedal shift, ó, com a moto desligada, você vai fazer isso aqui, ó. Pra cima, segura, liga. A central vai piscar, é, mostra a central piscando lá, ó. Vermelho lá embaixo. Agora você vem aqui e conectar. Aqui tem um, ó lá, já apareceu ele aqui. Conectou. Carregando dados. Pô, o bagulho é chique, hein? Que bagulho louco, rapaziada. Olha aqui. RPM. Central conectado. Tudo, tudo bonitinho. Agora, e agora? Ajeita, ajuste, vamos ver, vamos achar isso. Ó. Calibrar, restaurar padrão. Tá. O que que é calibrar? Vamos ver aqui isso. Você quer calibrar? É, vamos ver. Calibrar. O RPM, o 1000 RPM. Não tem, é uma motocicleta em marcha lenta. É, tá a 1000, eu vou deixar a 1000 aqui, ó. Então, ali, aí. O cadê tá voltando o 1000 aqui. O problema? Achei. Não, é o problema, é a mão. É a mão. Tá fraca. Pluguei o negócio meia boca ali. Rapaziada, né, só fazer um pouquinho mais de força aqui, ó. Plec. E tá tudo resolvido. Agora eu mexo e não lia mais. Pronto. Vai. Agora vai, ó. Mas a bola tira bem aí, mano. Hã? Tira bonito, essa bola. É gostoso, né? Mas agora, dá pra engatar aqui pra nós ver? Tá. Então vai. Vai. Ah, não, mas filma aqui na minha aqui, filma aqui na minha aqui, ó. Ah, você quer filmar, engatar? Ah, não, não. Segura a frente, hein? Vamos pegar o balão, mas dá uma... Tem que ter cação. Vamos poder ir acionar o braço aqui. Não vai ter nada. Vamos, vamos, vamos entrar assim, então. Vamos, vamos, vamos entrar assim, então. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Oh, mas não é louco. Oh, malta rapaz, né? Cortou aqui, tem aqui 147. Oh, essa bola tá muito curta. Não, mas é por causa que tá com a transição, tá marcando errado. Tá marcando errado, entendeu? Para. O bagulho daí dá uns 170, filho. 160 e pouco, 170 eu não sei, porque tá muito curta. Mas uns 160 dá. Eu dei já acho que uns 150 e pouco, assim, sem forçar. Não quer dizer que se você voltar a transição original vai marcar certo. Vai marcar certinho, vai guardar 142 aqui. Lógico que dá. Por quê? Tá sem velocidade, quer botar parada, doido? Não, mas não vai só ficar marcando pelo campo, giro, mano, aqui certinho. Tudo bem. Não marca? Lógico que não. Por quê? Porque é botar parada. E daí? Pode colocar mil transmissão aqui, filho, vai marcar sempre a mesma coisa. Ah não, aqui no painel vai. Então. Só vai, só vai, só no GPSinho, entendeu? Mas eu tô falando, se você for na pista, vai cortar o menos 147? Vai. Mas eu tô falando pra você. Mas você colocou isso porque tava com a transmissão original? Não, mas tá marcando errado aqui, porque não tem o bagulho. Se eu colocar a transmissão original aqui, vai cortar 142, não 147. Vai por causa do giro. Por causa do giro. Ah. Mas se o painel, se eu colocar alguma coisa aqui, o... Como chama lá, aquele bagulho que tem aqui? KM Fit. KM Fit. Vai marcar, vai mostrar. É, porque você consegue fazer a correção. É, porque você não faz a correção, né? E quanto você tá cortando? Acho que nove e meio, nove e oitocentos, acho que tá. Porque teve uma 160 que eu... Que eu coloquei o módulo Atom, o kit em padaria. Módulo Atom e o escape. Hum. Aí ela cortou 150. Deve ser 10 mil RPM, né? Ah, deve ser mais RPM. Mas transmissão também, né? Que tá de 38 mil... Não, 150 no painel. 150 no painel. No painel. Não cortou 100. Na... E era a transmissão original. Ah, então é por isso, ó. Transmissão original. Então se menor a transmissão colocar, mais reduzir, menos ela vai ficar no painel. Rapazes, então é isso. Já tá de noite, né, mano? Vamos fazer depois uma parte 2 aí andando na roupela, na GoPro. Isso vai ficar bonito. Fazer uma parte 2 aí andando na GoPro. Vamos dar pra frente na... Dinamon também. E é, pra nós entregarmos essa moto aqui que acabaria pro cliente ver, né? Mas rapazazes, aqui foi só a instalação. A gente fazia parte 2 andando na rodovia e na GoPro. Fechou. É nóis, até o próximo vídeo. A gente fazia parte 2 e aí 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 e aí